E agora vamos falar de esportes aqui na Jovem Pampatos. Jogando no estádio Afonso de Carvalho, em Ubar, a URT perdeu para o Aymores por 1x0 com gol de Alain Mineiro, cobrando falta aos 52 do primeiro tempo. Este foi o quinto jogo do Trovão Azul e a segunda partida fora de casa no Campeonato Mineiro do Módulo 2. E a União Recreativa dos Trabalhadores, a URT, não conseguiu vencer fora de casa pelo Módulo 2 do Campeonato Mineiro. O time foi até o Bar, na zona da Mata Mineira, e enfrentou o Aymores pela quinta rodada no último sábado. Sobre o comando do técnico Igor Guerra, o time de Patos de Minas não conseguiu emplacar. Já o adversário cravou o placar nos acréscimos do primeiro tempo. O meia do Aymores, Alain Mineiro, cobrou falta e chitou para dentro do gol. Vem na bola. É o Alain Mineiro, pé direito, bateu, golaço! 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 Do azulão! É o do Aymores! A URT até conseguiu balançar as redes no final do segundo tempo, mas o gol foi anulado. Os 40 minutos desse segundo tempo, vem embora na área do Aymores, tira daí o azulão, passou por todo mundo, olha o gol! Mas não valeu! Um momento de terror, aliado ao momento de alegria. Impedido! Impedidasso! Foi na hora, e tava, e tava! Tava impedido, impedido! Mas ele realmente toca na bola, né? Tava muito! Ele toca na bola e tava na frente! Tava muito na frente! Não tem muita discussão, é um susto pro Aymores, mas passou! Final de jogo, Aymores 1, URT 0. Com o resultado, a URT está na sétima posição da tabela. Já o Aymores assumiu a terceira colocação. Na próxima quarta-feira, dia 24, aniversário de Patos de Minas, a URT enfrenta Uberlândia no estádio Zama Maciel, a partir das 15h30. A expectativa é de grande público numa partida considerada o clássico do Alto Paranaíba, com o Triângulo Mineiro. Reportagem de Lélis Félix.